Este programa é livre para todos os públicos. Amém. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão, escariotes, o propósito de entregar a Jesus. Jesus sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava a singir. Chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Diz-lhe, Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás paz para ti comigo. Simão Pedro disse, Senhor, Então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Porque já está todo limpo, Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que eu ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor, o mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés Dei-vos o exemplo Para que façais A mesma coisa Que eu fiz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O cálice Por nós abençoado É a nossa comunhão Com o sangue do Senhor Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Filhos e filhas do Pai das misericórdias É com imensa alegria Que nós celebramos A missa da ceia do Senhor Na última ceia Jesus Ele instituiu o sacramento da Eucaristia Ele quis Antecipar No sacramento da Eucaristia A graça redentora Que Ele estava prestes A conquistar Para toda a humanidade Em sua paixão Morte de cruz E gloriosa ressurreição Sim, irmãos e irmãs A Eucaristia A Eucaristia É o sacramento da Páscoa de Jesus É o sacramento da Páscoa Da morte A vida A ressurreição Jesus Celebrou a última ceia No cenáculo Ali no cenáculo Ele antecipou O mistério De sua Páscoa Instituindo o sacramento Da Eucaristia A Eucaristia É o sacramento Do corpo Entregue de Jesus O corpo Ofertado No altar da cruz A Eucaristia É o sacramento Do sangue Derramado Do Senhor Sim Sangue Da nova E eterna Aliança Como muito bem Nos testemunha O apóstolo São Paulo Na segunda leitura Desta missa Nesse trecho Da sua primeira Carta Aos Coríntios Quando o apóstolo Narra O acontecimento Da instituição Da Eucaristia Na última ceia É nova aliança Este sacramento Nos garante A comunhão Com Deus Este sacramento Nos garante A comunhão Com o mistério Pascal de Cristo Sua morte E ressurreição Este sacramento Nos garante A comunhão De todos aqueles Que creem Em Jesus Cristo Como único Senhor E Salvador Sim A Eucaristia Garante A comunhão Do corpo Místico De Cristo Que é a igreja É o memorial Do evento Redentor Do Calvário Que foi antecipado No cenáculo Na última ceia Ao antecipar O evento Redentor Na Eucaristia Irmãos e irmãs Jesus Nos concedeu O sacramento Do amor Todos nós Precisamos ter Consciência Que a Eucaristia É sacramento Um caritatis É o sacramento Do amor Pão da vida Cálice Da salvação Comungamos O amor De Deus Na Eucaristia Contemplamos A manifestação Deste ato Supremo Do amor De Jesus Pela salvação Da humanidade No sacramento Da Eucaristia Não há como Desvincular A Eucaristia Do amor Redentor De Cristo Comungando O corpo Do Senhor Comungando O Seu Sangue Nós Comungamos O amor De Deus Para que nós Para que nós Nos sintamos Verdadeiramente Amados Por Deus Apesar de Nossas fraquezas Apesar de Nossos pecados Apesar de Muitas Vezes Não vivermos A altura Desta vocação Como discípulos E discípulas De Jesus Nós Somos Amados Por Deus Ele Ele manifesta O seu amor No sacramento Da Eucaristia Não foi A toa Que o evangelista São João Neste evangelho Há pouco Proclamado Ele começa O evangelho Dizendo Era antes Da festa Da páscoa Jesus Sabia Que tinha Chegado A sua hora De passar Deste mundo Para o Pai A hora De sua páscoa Passagem Deste mundo Para o Pai Tendo Amados Seus Que estavam No mundo Amous Até O fim Amous Até O extremo De Entregar-se Pela A salvação Da humanidade Nós Comungamos Essa entrega De amor De Jesus Na Eucaristia Para que Também Nós Possamos Fazer Da nossa Vida Um dom Para promover O bem Na vida Das pessoas Com quem Nos relacionamos Um dom Para promover O bem No mundo Em que vivemos Para que Todos nós Pudéssemos Ter acesso Ao dom Do amor De Cristo Eucarístico Com a instituição Deste sacramento Na última Ceia Jesus Jesus Também Instituiu O sacerdócio Ministerial O sacramento Da ordem No grau Sacerdotal Interessante Que também O apóstolo São Paulo Na segunda Leitura Desta missa Nesse trecho Da sua primeira Carta Aos Coríntios Ao narrar A forma Como Jesus Na última Ceia Instituiu O sacramento Da Eucaristia Paulo Deixa bem Claro Que também Ali Jesus Disse Aos seus Apóstolos Fazer isto Em minha Memória Jesus Deu aos Apóstolos Uma ordem Para que Verdadeiramente Eles Celebrassem O mistério Pascal De Cristo Seu corpo Entregue Seu corpo Ofertado Seu sangue Derramado No sacramento Da Eucaristia Fazer isto Em minha Memória Os apóstolos Obedeceram A ordem De Jesus E depois Deles Os seus Sucessores Os bispos Os nossos Pastores E com os Bispos Os presbíteros Os sacerdotes Que receberam O sacramento Da ordem Para que Também Pudessem Dar O corpo De nosso Senhor O seu Sangue Derramado Na cruz Sacramento De amor Sacramento De salvação É por isso Que nesta Quinta-feira Santa Todos nós Filhos e filhas Da igreja Devemos Elevar a Deus O Pai Das misericórdias Nosso louvor Porque Cristo Nos deu O sacramento Da Eucaristia Porque Cristo Nos deu O sacramento Da ordem Porque Cristo Nos deu Os sacerdotes Que garantem Para nós Este sacramento De salvação Por isso Esta celebração É um momento Oportuno Também Para nós Expressarmos Nossa gratidão Aos sacerdotes Os que estão Aqui no altar Os sacerdotes Membros da comunidade Canção Nova Mas o sacerdote Que é O presbítero Da sua igreja O presbítero Da sua comunidade O seu pároco O vigário O capelão Sacerdotes Missionários Espalhados Pelo mundo inteiro Mesmo com Suas fragilidades Humanas E até mesmo Com os seus pecados Doam a sua vida Ofertam a sua vida Para fazer Cristo acontecer Na nossa vida Para fazer Cristo acontecer Na vida De nossas famílias Para fazer Cristo acontecer No mundo Em que vivemos Por isso Em louvor a Deus Em gesto De louvor a Deus Vamos aplaudir Mais uma vez Os sacerdotes Do mundo inteiro Desde o Santo Padre O Papa Os bispos Os sacerdotes Que fazem Da sua vida Esse dom Para Deus Para Cristo Para a igreja De Deus E também Irmãos e irmãs Rezemos Para que não faltem Sacerdotes Na igreja Sacerdotes Santos Rezem As limitações Tenham paciência O que nós Acolhemos Como chamado De Deus O que nós Acolhemos Como chamado Da igreja Não foi um dom Qualquer Nós não somos Merecedores Dessa graça Mas assumimos Com coragem Por causa Da igreja Por causa Do povo De Deus Por causa Do povo De Deus Pela santificação Do povo De Deus Então por favor Se comprometam Com a oração Se comprometam Com a intercessão Pela nossa Santificação Já tem muita gente Que nos atiram pedras Já tem muita gente Que nos malham Pelo mundo afora Não seja você Mas um malhador Dos sacerdotes Hoje Eu tive um sonho Com a minha mãe Que já faleceu E me recordei Muito bem Uma vez Eu fui com a minha mãe Meu pai Numa Visita Numa casa De algumas pessoas Conhecidas Pessoas de igreja E mal sentamos Na mesa A pessoa começou A falar mal Do seu paroco Minha mãe Falou assim Olha Não fale mal Do sacerdote Você está rezando Por ele Oferece os seus Sacrifícios Por ele Ou seja Eu não esperava Aquilo da minha mãe Mas Foi uma lição Para mim também Para que eu Também como sacerdote Que me sirvo Dos sacerdotes Dos irmãos Para que eu Me comprometa Também Em rezar Pela santificação Deles E procurar Não jogar pedra Porque o mundo Já nos joga Muitas pedras Rezem também Irmãos e irmãs Pela Fidelidade Dos vocacionados Ao sacerdócio Agradeço Os nossos Seminaristas Que se encontram Aqui Nos ajudando Nesta Sagrada Liturgia Seminaristas Da canção nova Já estão fazendo Filosofia Teologia Se preparando Para o sacerdócio Rezem Pela fidelidade Desses Irmãos Para que já Sejam Seminaristas Santos E um dia Possam também Acolher O ministério Sacerdotal Com santidade De vida Meus Os diáconos Que aqui se encontram O diácono Bruno Que daqui Juntamente Com outros Irmãos Diáconos Da canção Nova Que daqui A um pouco Mais de um mês Estará recebendo O ministério Sacerdotal Enfim Irmãos Irmãs Rezem Pelos Sacerdotes Para que sejam Santos Como Jesus O Filho De Deus Nos dá Um testemunho Maravilhoso De santidade Na última Ceia Jesus Ele exerce O seu sacerdócio Dando Um novo Sentido Ao evento Pascal Dos hebreus Como nós Ouvimos Na primeira Leitura Dessa Santa Missa Nesse trecho Do livro Do Êxodo Eu gostaria De destacar Uma vez Que Jesus Deu Na última Ceia Um novo Sentido Um novo Significado A Páscoa Judaica Eu gostaria De destacar Que o nosso Cordeiro Pascal É Cristo O Filho De Deus Só Ele Irmãos Irmãs Só Ele Tem o poder De oferecer Um sacrifício Que nos reconcilia Com Deus Só Ele Tem o poder Por ser o Filho De Deus Ele não é Um sacrifício Qualquer Ele não é Um sacrifício Qualquer Só Ele Por ser o Filho De Deus Encarnado Só Ele Tem o poder De oferecer Um sacrifício Que nos reconcilia Com Deus Só Ele Tem o poder De derramar Um sangue Que verdadeiramente Realiza Uma nova E eterna Aliança Só Ele Tem o poder De nos doar A graça Da libertação Da pior De todas As escravidões Pior do que a escravidão Que os hebreus Experimentaram No Egito É a escravidão Do pecado É a escravidão Do mal Por isso A Eucaristia Também tem Esse poder Porque nós Somos pecadores Porque Ainda em nós Resiste Aquele homem Velho Aquela mulher Velha Homem e mulher Inclinados Ao pecado Porque isso Ainda é uma realidade Que existe Em todos nós Só Jesus Pelo poder Do seu corpo E sangue Tem o poder De nos libertar Da escravidão Do mal Da escravidão Do pecado Lá no Calvário Cristo É sacerdote Mas também É altar E também É cordeiro Cristo É sacerdote Altar E cordeiro Que garante Vida nova A todos Aqueles que Creem nele Garante A vida nova Aqueles que Pela fé O seguem Aqueles que Pela fé Ouvem a sua Palavra E a coloco Em prática Aqueles que Têm a coragem De no mundo Em que vivemos A coragem De dar testemunho De uma vida Santificada Pela Páscoa Do Senhor Que nós Comungamos Em seu corpo Em seu sangue No sacramento Da Eucaristia Tendo em vista O sacerdócio De Jesus Sem desprezar A importância E a necessidade Do sacerdócio Ministerial O sacerdócio Dos presbíteros Eu não posso Deixar De destacar Que pelo batismo Todos nós Todos os fiéis Participam Do sacerdócio De Cristo Devemos Portanto Nos perguntar Como eu Fiel cristão Batizado Batizada Como você Meu irmão Como você Minha irmã Deve viver No seu dia a dia O sacerdócio De Jesus O exemplo Já nos foi dado Pelo próprio Jesus No evangelho De hoje Lavar os pés Dos irmãos Viver o sacerdócio De Cristo No nosso dia a dia É colocar A nossa vida A serviço Dos irmãos Serviço De amor Serviço De solidariedade Compaixão Serviço De justiça Perdão Reconciliação A coragem De esquecer Um pouco Mais de si Para ajudar Os empobrecidos Os necessitados Ajudar Aqueles Irmãos e irmãs Que vivem Na escravidão Do pecado A fazer a experiência Da libertação Do mal A fazer a experiência Dos vícios Da imoralidade Da injustiça Da mentira Da corrupção Colocar-se a serviço Da dignidade Dos irmãos Da dignidade Da família Da dignidade Do matrimônio De um homem E de uma mulher Colocar-se a serviço Da justiça No mundo Em que vivemos Quando por muitas vezes Nos deparamos Com a injustiça E com a corrupção Exercer o sacerdócio De Cristo Lavando os pés De modo A testemunhar Esse amor Que se doa Saibamos todos Que o amor Testemunhado Por Jesus Ele é critério Da autenticidade De uma vida Eucarística Para que nós Possamos fazer valer A nossa Adesão a Jesus Eucarístico O nosso amor A Jesus Eucarístico A nossa adoração A Jesus Eucarístico É preciso Viver no nosso Dia a dia O testemunho Do amor Amor que serve Amor que faz De si um dom Para promover O bem na vida Dos nossos semelhantes Do contrário Estaremos desperdiçando A graça Eucarística Do contrário Se nós Não nos amarmos Uns aos outros Como Jesus Nos amou Estaremos desperdiçando O nosso amor A Jesus Eucarístico Celebremos Com alegria Esta Santa Ceia Busquemos Em Jesus Sacramentado O amor Que muitas Vezes Somos incapazes De ter Para com os Nossos semelhantes Que ele Vem socorro As nossas Fraquezas E possa Nos redimir Pelo poder Do seu amor De modo que Também o seu amor Possa chegar Ao mundo Em que vivemos Neste silêncio No qual nos Encontramos Nos preparando Agora para o Rito do Lava-pés Façamos A nossa Oração Faça Agora A sua Oração E peça Sobretudo A Jesus A graça De uma Vida Autenticamente Eucarística Peça A Jesus A graça De uma Vida Transformada Pelo poder Do seu Amor Redentor A graça A graça Jesus Erguendo-se Da senha Jado e bacia Tomou Lavou os pés Dos encerros Este exemplo Nos deixou Os pés De Pedro Em que trouxe Ó Mestre Não por quem és Não terás Parte Comigo Se não Lavar os Teus pés Não terás Parte Comigo Se não Lavar os Teus pés Teus pés És o Senhor Tu és o Mestre Os teus pés Não lavarás O que ora faço Não sabes Mas depois Mas depois Compreenderás Seu Vosso Mestre Senhor Vossos pés Amém Lá vai os pés Dos outros Eis a lição Que nos dêem Lá vai os pés Dos outros Eis a lição Que nos dêem Descobrirão Reconhecer-nos Como discípulos Teus Se vos amais Luz aos ombros Disse Jesus Para os teus Somos Todo o mandamento Deixou partindo A valer E vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei E vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Jesus Erguemos E na senha Já Vem Bacia Tomou Lá vai os pés Dos de círculos Este exemplo Nos deixou Aos pés De Pedro Entregou-se Ó mestre Não por quem és Não terás parte Comigo Se não Lavar os teus pés Não terás parte Comigo Se não Lavar os teus pés És o Senhor Tu és o Mestre Dos teus pés Não lavarás O que ora faço Não sabes Mas depois Compreenderás Se eu posso Mestre Senhor Vossos pés Hoje Lá vem Lá vai os pés Dos outros Eis a lição Que vos dei Lá vai os pés Dos outros Eis a lição Que vos dei Descobrirão Reconhecer-nos Como Descípulos Meus Se usa mais Uns aos outros Disse Jesus Para o céu Todos Novo O mandamento Deixou parte Novamente Vivos A mesmos Aos Ogros Assim Como Eu Vos A ver Vivos A mesmos Aos Ogros Assim Como Eu Vos A ver Vivos Aos Amém. 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 Amém.